E a visita hoje é aqui na Ressound, aparelhos auditivos, e eu estou aqui com a fonoaudióloga Lívia Aruti, e nós vamos bater um papo sobre audição. Lívia, 5% da população, eles têm dificuldade para escutar isso? Isso mesmo, mais ou menos 5% da população apresenta alguma dificuldade auditiva, e a dificuldade aparece em todas as idades, desde as crianças que já nascem com problema de audição, até jovens que por algum motivo desenvolvem a perda auditiva, algumas perdas auditivas de causa genética, outras por infecção, por exemplo, além das perdas induzidas por ruído, e a perda natural do idoso, que a gente chama de presbiacusia. Bem, Lívia, então vamos falar por etapas, né? O nenê, quando nasce, como que a mãe sabe que ele tem alguma dificuldade? Hoje já é obrigatório no Brasil, em todas as maternidades, fazer a triagem auditiva neonatal. Então, antes do bebê ter alta, é feito o teste da orelhinha. Esse teste, ele é 100%? Quer dizer, a mãe pode ir para casa com segurança? É um teste de alta confiabilidade. Para as crianças que não têm risco de ter a perda auditiva, é feito um exame que se chama emissões opacústicas, e para as crianças já com risco de perda auditiva, é encaminhado para um outro protocolo maior de diagnóstico. Então, é um teste bem confiável, sim. Vamos entrar em outra fase da vida, né? A criança está crescendo e você já adiantou que pode ocorrer uma perda de audição por uma infecção, uma doença, um acidente, né? Quer dizer, uma criança ou um adolescente também pode sofrer de perda auditiva. Estou te perguntando isso porque nós, leigos, a gente tem a impressão que só os velhos é que não escutam bem, né? Não, não é bem assim, né? A perda pode ocorrer em todas as idades. As questões de otite, de infecção, isso acomete bastante a criança, então por isso que ela tem que ser bem tratada, tem que procurar o pediatra, o otorrino, para que trate essa infecção no início. E ela não evolua para que possa ter consequências mais graves, né? Perda de audição irreversível. Lívia, agora acredito eu que a grande maioria da população que tem alguma dificuldade seja uma população mais adulta ou até mais velha. A maioria ainda dos casos de perda auditiva é o que a gente chama de presbiacusia. É a perda de audição decorrente do próprio processo de envelhecimento. A maioria das pessoas vai ter algum grau de perda de audição, né? A partir dos 50 anos, mais ou menos, a audição já começa a cair um pouquinho. Ela vai cair mais rápido, mais devagar, a perda ser maior ou pior, devido a fatores externos e alguns fatores genéticos. E Lívia, qual que é a boa notícia? A grande maioria das perdas de audição, quando elas não têm nenhum tratamento medicamentoso ou cirúrgico, elas têm um ótimo, excelente aproveito com o uso de aparelho auditivo. A tecnologia já evoluiu muito, os aparelhos auditivos têm uma qualidade sonora excelente, além de esteticamente eles estarem muito mais bonitos e muito mais aceitável. E Lívia, qual que é o caminho? Eu venho direto no fonaudiólogo, eu passo num médico primeiro, qual que é o melhor caminho pra eu saber se eu preciso de um aparelho, se eu tô realmente, meu problema é audição? Antes de procurar um fonaudiólogo pra fazer a adaptação de um aparelho auditivo, ele precisa verificar o motivo que existe essa alteração. Então, o primeiro passo é procurar um médico, um otorrinolaringologista, pra que possa fazer os exames, pra que possa ser diagnosticado a perda auditiva e o motivo dessa perda. Se for uma perda que não existe outro tipo de tratamento, ou medicamentoso, ou cirúrgico, o médico vai encaminhar essa pessoa pra adaptação de prótese auditiva. E aí pode procurar a gente aqui na R-Sound, que vamos fazer uma avaliação pra ver qual o melhor aparelho que atende a necessidade dessa pessoa. Angélica, quais são os tipos de aparelho hoje no mercado? Malu, hoje nós temos os modelos retroauricular e os intracanais. Mas estão muito modernos, mesmo os retros, né? Todos modernos. Olha aqui este modelinho que a gente tem. Isso é um retro, tá? Pode ser usado em perdas auditivas de grau leve até perda severa. Hoje ele consegue captar boa parte das perdas auditivas severas, tá? E com toda essa descrição, o paciente coloca no ouvido, esse fiozinho fica super discreto e ele não fica com aquela molde grande. Enorme antigamente, né? Super. Por isso que as pessoas não gostavam de usar, havia todo um preconceito, né? E além de tudo, a amplificação era totalmente analógica. Então amplificava todo o ruído. Hoje em dia, não. Toda regulagem é feita através do computador, do aplicativo, do celular e super discreto. Além das pessoas que podem e gostam de uma super descrição, esse aparelhinho aqui. Que são os nossos intracanais, super discretos. Vai dentro do ouvido. Eu faço uma pré-moldagem do ouvido do paciente, né? Então vem do tamanho do conduto dele, super discreto. E ele pode estar usando nas perdas auditivas até de grau severo, tá? Então ela vai de leve a severo. Bom, Angélica, um dos grandes problemas que as pessoas têm é a adaptação, né? E aqui na Resound, tem uma coisa que eu achei sensacional, que a gente precisa falar. A gente pode testar, né? Sim. Nós trabalhamos com o teste gratuito de sete dias. Então o paciente vem com aquela história, a minha vizinha comprou o aparelho e não se adaptou, deixou na gaveta. Não. Aqui ele vai colocar o aparelho, vai pra casa, qualquer desconforto, queixa, que é super natural no começo. Ele retorna, faz as regulagens novamente e testa durante sete dias em todos os ambientes. Bom, e aqui na Resound tem o aparelho 3D com o aplicativo, com o app que você pode regular do celular. A moçada mais jovem deve amar, e a mais velha também se adapta ao app. Tá todo mundo conectado, né? Hoje tá todo mundo conectado, Malu. Não tem quem não queira ter a sua regulagem sem precisar vir até a clínica. Então, tem paciente que diz que, ah, mas o meu pai tá na cama, não anda direito. Não tem problema. A cuidadora, o filho e o neto, baixe o aplicativo, pode mandar a mensagem pra gente. Olha, o meu vô, o meu tio tá com uma queixa. Nós conseguimos fazer toda essa regulagem, desde os ajustes simples até os mais específicos. E ele faz toda a conexão do aparelho no celular e não precisa vir até a clínica. Então, desde a criança até o mais vozinho, todo mundo tá conectado hoje. Bom, significa liberdade, né? Liberdade, total. Se viajou, tá fora do estado, não precisa mais se preocupar. Acabei de chegar de viagem, tô com uma queixa. Não, não vai ficar mal sem ouvir na sua viagem. Vai mandar a mensagem e uma das nossas fônus vai te responder. Então, viva a tecnologia. 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 Obrigado.